A voz de Deus é a voz do povo Andercio Souza de novo, ele é amigo e presente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Andercio Souza de novo, ele é o nosso prefeito O povo quer e não tem jeito Continua com o banheiro, deixa o homem trabalhar E o preto da Eva tem jeito Deixa o homem trabalhar, não é só nosso prefeito Ele vai continuar, confirma a onze lar A voz de Deus é a voz do povo Andercio Souza de novo, ele é amigo e presente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Andercio Souza de novo, ele é o nosso prefeito O povo quer e não tem jeito Eu quero Andercio lá, deixa o homem trabalhar Tá tudo andando direitinho Deixa o homem trabalhar, não é só nosso prefeito Ele vai continuar, eu voto onze lar A voz de Deus é a voz do povo Andercio Souza de novo, ele é amigo e presente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Andercio Souza de novo, ele é o nosso prefeito O povo quer e não tem jeito O povo humilde tem vez Deixa o homem trabalhar E o preto da Eva seguindo em frente Deixa o homem trabalhar Ele governa para todos Ele vai continuar O povo quer e não quer mudar Confirmo onze lar O povo quer e não tem jeito A CIDADE NO BRASIL